E foi enterrado agora há pouco no cemitério da Saudade em Itapira, o corpo de João Vitor Tellini, de 19 anos. O metalúrgico morreu depois de cair com a moto em um buraco na avenida Comendador Virgulino de Oliveira, na Vila Isaura. O jovem tinha saído do trabalho e iria se encontrar com o pai de O em outra cidade. A família chegou a registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento. Sete horas depois, o corpo dele foi encontrado. Segundo a Guarda Municipal de Itapira, outros acidentes já foram registrados no mesmo local por causa do buraco.